Ah, ai, sente o solinho da guitarrinha, bora minha percussão Chama na marcação do Tairone Pisadinho, seu menino Oh, caixinha descarada, chama no pulo Esse é P3 novo, seu menino, noveleu Wesley Caduce Chama na marcação do Tairone Pisadinha, tá lançando música nova Junto com o Kervo Cris, essa daqui é da hora Piseira é diferente, vai tocar no paredão Respeita aí, novinha, que essa aqui é a sensação Cê tá novinha, novinha, só pega aqui no piseiro As novinhas, sim, frega Cê tá novinha, novinha, só pega aqui no piseiro As novinhas, sim, frega De quatro, flexiona, desce devagarinho Me chama de pôr, eu te bato longe de pôr Me recebendo sim, pega pra mim Quando não, eu tô fudendo, eu sou vazia de Faz, 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 faz De quatro, me cobra de rir Olha com essa cara que eu vou machucando Desliza, acaba, desliza Desliza, acaba, desliza Que eu te bato com a justiça É que me socorra o zero, que maldiciada A louca tá pisadinha Tairone Pisadinha, tá lançando música nova Junto com o Kervo Cris, essa daqui é da hora Piseiro é diferente, vai tocar no paredão Respeita aí, novinha, que essa aqui é sensação Cê tá novinha, novinha, só pega aqui no piseiro As novinhas, sim, frega Cê tá novinha, novinha, só pega aqui no piseiro As novinhas, sim, frega De quatro, flexiona, desce devagarinho Me chama de pôr, eu te bato longe de pôr Me chama de pôr, eu te bato longe de pôr Desliza, acaba, desliza Desliza, acaba, desliza Que eu te bato com a justiça A louca tá pisadinha Rapaz, que está perto do meu chacal Não Tchau